Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. EPTC publica planos especiais de trânsito e transporte público para o jogo Interx Goiás. Rádio Guaíba Companhia de Transportes e Circulação publicou o regime especial de trânsito e transporte público, que vigorará na disputa entre Internacional e Goiás pelo Brasileirão Série A, que acontece neste domingo, às 18h30, no Beira Rio. Os portões com previsão de abertura às 16h30, para levar torcedores ao estádio, uma linha especial de ônibus e dois veículos, funcionarão a partir das 16h30, confira, o esquema F993 Futebol Beira Rio. Quatro veículos estarão no Largo Glênio Pérez, no centro na saída rumo ao estádio, a primeira viagem está marcada para as 16h30. Após a saída do coletivo, quatro veículos devem sair da rua Nestor Ludwig, e descer no Largo Glênio Pérez Lotação. A partir das 16h30, linhas 10-4, Ipanema e 10-52 sai, Quarujá Ponta Grossa via Cavalhada Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro, sentido Beira Rio As Linhas, também sai em direção ao centro da cidade, com a linha 10-4 saindo da Rua Odoni Marciage no bairro da Ípica, e a linha 10-52 chegando do terminal à Rua Gentil Claudionor de Souza sai próximo ao trevo da Avenida Juca Batista com a estrada Chapéu do Sol. Após o jogo, entrar na rua Nestor Ludwig, linha 10-4, Ipanema vai até o bairro da Ípica e linha 10-52, Guarujá vai até Ponta Grossa e Chapéu do Sol. Linha 10-6, Restinga também será uma opção para os torcedores após o jogo, com desembarque final na rua Alberto Ofman próximo ao Hospital Restinga. Outras quatro linhas de passageiros, atendem a Beira Rio pelo trânsito Padre Cacique. A partir das 16 horas agentes da EPTC irão monitorar, e direcionar o tráfego, para garantir a segurança no trânsito, e minimizar o impacto no trânsito. Nesse momento, a área de lazer da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, próximo ao trecho 3 da Orla do Guaíba, será aberta ao fluxo de veículos em direção ao centro distrito.